Fala pessoal, estou colocando essa peça aqui no leilão bem eficiente, lá para o abrigo Frey Anselmo Essa peça tem 24 cm de tamanho total, ela é no aço 5160, um aço carbono Acabamento acentinado, o acabamento dela acentinado está na lixa na faixa de 120 cm É uma lixa, que a gente faz esse acabamento dela, deixa ela um pouco mais acentinada com risco mais um pouco profundo Para dar mais um detalhe na lâmina Então ela tem 24 cm de tamanho total, lâmina de 12, cabo de 12, empunhadura, modelo em rocha O estilo do cabo, como vocês podem ver, madeira moreira Ela tem 4,5 mm de espessura, é uma faca EDC, que a gente chama Bem detalhada Três pinos, de um lado para o outro Uma faquinha tem uma ótima pegada Quem gosta de pesca, mato, camp, bushcraft Uma faquinha boa e utilitária Dá para usar em cozinha também Então eu venho falar com vocês Esse dinheiro dessa peça vai ser todo doado para o abrigo Frey Anselmo aqui da minha cidade Sou de Unai, Minas Gerais O arrematante que quer arrematar a peça aí Entra em contato comigo Vou estar passando a conta do abrigo A pessoa deposita Eu vou pedir que deposita na lotérica e manda o comprovante Porque eu vou pagar também o frete dessa peça Para a pessoa só dentro do Brasil Via PAC Então a pessoa que arrematar vai ter ganhado o frete Aí deposita, pode depositar direto na conta lá do abrigo Pode entrar em contato comigo Que eu vou passar a conta Já consegui a conta aqui Aí a pessoa deposita Manda o comprovante Só vou pedir que deposita na lotérica Porque TED é meio complicado Eu não vou ter acesso à conta Para ver se o dinheiro caiu Então a pessoa deposita via lotérica Por favor E manda o comprovante e a peça segue em viagem Bom leilão a todos É uma peça muito bonita Como vocês podem ver O cabo cheio de detalhes A madeira moreira A madeira bem bonita também A apunhadura dela bem top Então espero que vocês gostem Participem do leilão Não quero Não precisa ninguém seguir o Instagram Só estou fazendo isso Porque eu tenho muitos clientes aqui no Instagram E tem muitos clientes também no WhatsApp Só que tem muitos clientes do Instagram Que não gostam de entrar em grupo de leilão Então coloquei aqui para quem quiser participar Só deixar o comentário do valor E por aí vai Leilão não é bicho de sete cabeças É fácil Aí eu vou estar colocando Validando os lances aí Leilão começa agora E vai terminar às sete horas Beleza? Então é isso aí Bom leilão a todos Espero que vocês gostem A foto dela eu vou colocar lá no zisto do Instagram Quem quiser compartilhar pode compartilhar Quem quiser marcar um amigo pode marcar também Bom leilão a todos aí E é isso aí Essa é a peça Acabamento acentinado A51-60 forjado 24 cm tamanho total 12 de cabo 12 de lâmina Bom leilão a todos E é isso aí E é isso aí E é isso aí